A língua portuguesa é uma das mais complicadas que possa existir, isso dito pelas pessoas que são estudiosas, né? Conjugações de verbos, pronome, você falar de uma forma correta, de uma forma adequada, conseguir entender aquilo que você está lendo, interpretação de texto, redação, tem gente que é reprovada no Enem por causa de redação, língua portuguesa, uma vírgula mal colocada, muda a história por inteiro. E a gente precisa, de fato, quando lê alguma coisa, entender aquilo que está sendo lido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Felipe, que foi escolhido para ser um diácono, uma pessoa que iria auxiliar os apóstolos de Jesus, o Espírito Santo chega para ele e fala assim, vai, segue ali para uma estrada de São Maria, vai para aquele lado de lá, que tem um rapaz que você vai trazer uma palavra. Era um eunuco, né? Eunuco, ele ficava geralmente lá com os guardas, com o rei, né? Então era uma pessoa que era mutilada, o eunuco, e ele era um religioso, ele estava buscando a Deus. Mas na religião judaica, ele era limitado, porque ele não podia entrar no templo, porque o templo era dividido em pátios, então um pátio onde ficava geral, um segundo pátio que podia entrar mulheres, e eles chamam de prosélitos, ou pessoas mutiladas também, ele não poderia entrar porque ele era imperfeito, ok? E também não era judeu. E depois o outro pátio poderia entrar todos os hebreus. Mas ele era um cara religioso, estava voltando do tempo, e ele buscando aprender, o texto vai dizer em Atos, capítulo 8, que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aí a questão do português, o cara está lendo. E aí o Felipe chega e pergunta assim, o senhor entende o que você está lendo? Entendes o que leis? E ele fala assim, como é que eu posso entender se ninguém me explica, né? Então vê como é que é complicado, às vezes você lê o negócio, mas não entendeu o que estava acontecendo com esse auto-funcionário, esse eunuco, né? E aí ele chegou e começa a explicar as escrituras sagradas, e diz, cara, tudo que você está lendo aí, né? Ele era um cordeiro, foi levado para ser morto, morreu. E ele diz, é esse cara que você ouviu falar, o nome dele é Jesus Cristo, ele falou que nós devemos ir, batizar. E aquele homem falou assim, eis aí a água, eis aí o homem de Deus, o que falta para que eu seja batizado? E ele disse nada. Eles pararam ali e Felipe batizou. Você vê como é que uma interpretação correta de um texto, leva você muito mais além. Então tenha certeza de que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Leia a Bíblia, mas procure entender cada vez mais a palavra de Deus. Obrigado aí, gente. Se inscreve no canal, dá um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto